A Procuradoria-Geral do Município de Caxias está representando, junto ao Ministério Público do Estado, Leonardo Barroso Coutinho, Léo Coutinho, ex-prefeito de Caxias, de 2013 a 2016, Vinícius Araújo, ex-secretário municipal de saúde, além de Daniel Pereira Barros, o Daniel Barros, ex-secretário municipal adjunto de saúde. Segundo a representação, os ex-gestores teriam supostamente desviado R$ 8.150.794,96, que foram repassados pela Secretaria Estadual de Saúde ao município de Caxias e que deveriam ter sido aplicados na reestruturação da maternidade Carmosina Coutinho. A representação dá conta de que a gestão municipal, que assumiu em 2017, vem enfrentando inúmeras dificuldades em razão da conduta dos ex-gestores. Os gestores deveriam ter dado o devido destino às verbas públicas recebidas por força de repasse transferidos ao município na modalidade fundo a fundo. A representação contra os ex-gestores aponta algo gravíssimo, que é a não comprovação, por meio de documentos, de que os recursos foram devidamente investidos. A Procuradoria do município finaliza destacando que foi verificado que os representantes incorreram em severas irregularidades durante o período em que exerceram os cargos de prefeito do município de Caxias, de secretário municipal de saúde e de secretário adjunto de saúde. A